Ah, puxa, puxa, que puxa, olha só, eu tava em casa lendo um gibi, tava lendo a Mônica, né, que eu adoro, né, aí eu parei e fiquei pensando, como é que faz uma história em quadrinho? Aí eu fiquei pensando, pensando, como é que eu vou descobrir como faz uma história em quadrinho? Aí eu pensei, eu vou procurar quem sabe fazer, e aí eu pensei, quem sabe fazer história em quadrinho melhor no Brasil? Maurício de Souza! Ai, que legal, tudo bom, meu querido? Dá a mão! Oi, oi! Yubi, 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 Júlio, Júlio no YouTube! Muito, muito feliz de estar aqui com você! Eu estou honrado em recebê-lo aqui no nosso estúdio. No final, já que você quer saber de história em quadrinho, você vê no lugar certo. Então, conta pra gente, conta pra todo mundo, pessoal, a criança em casa que quer fazer história em quadrinho, o que ela tem que fazer? Primeiro, ler o gibi. Oba, boa, ler o gibi, isso eu já faço. Pega um livro, pega uma revista, tem os personagens, a historinha que você gosta. Você gostar de uma história em quadrinhos, de personagens, é o primeiro passo. Em seguida, automaticamente, na sua cabecinha, vem aqui a ideia de um dia eu quero fazer isso. Eu quero desenhar historinha, contar a história pra criançada. Muito bom! Então, você pega um lápis, papel, os pais geralmente dão um lápis, papel pra criançada, deram pra mim, vão dar pra você. É, já me deram, eu tenho, eu adoro desenhar. E daí, você pega um gibi qualquer, copia um desenho, faz o seu próprio desenho, não tem importância. No começo, sai uma coisa qualquer, no começo sai coisa assim só, assim, 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 assim. Mas já tá bonito isso, hein? No começo, é isto. Olha só, tá bonitão! Os meus desenhos primitivos eram assim, eu me lembro. Só que eu não sabia, né, eu tava aprendendo ainda, eu não sabia como é que ia fazer pra esse boneco aqui ser homem ou mulher. Olha! A mulher tinha a cabeça larga, assim, e tinha um vestidinho. Ah, muito bom! E tinha o cabelinho. O homem tinha a cabecinha comprida. E daí, tinha uma blusinha. Cabelo, cabelo, assim. Custei pra entender que precisava botar a orelha. Ah, que ótimo! Tava sempre faltando alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Eu ia desenhando, desenhando. Desde os meus três, quatro anos. Olha só! Até chegar nos meus dez anos e fazer um desenho mais certinho. Mais elaborado. Mas daí, eu já tinha treinado bastante com rabiscos. Sim. E não ligar porque não sai direito, não sai a mesma coisa. É assim, é natural. Hoje, com o avanço da tecnologia, do computador, tablet e tudo mais, a minha sugestão é que quem tá brincando em desenhar, lá pros seus dez, doze anos, treze, já comece a desenhar no tablet. Olha só, é boa, é uma alternativa legal. Sai mais rápido. E em seguida, você pode colorir melhor, faz uns truquezinhos tecnológicos, bonitos também. E daí, a coisa desanda. Ah, sim, é muito importante. Se você quer fazer desenho, você vai fazer historinha. Se você quer fazer historinha, você tem que aprender a escrever direitinho. Opa! É importante, importante. E, ao mesmo tempo, você tem que ler muito. Com a leitura, você vai treinar a fazer historinha ou entender a história com os grandes escritores. Então, você vai ler bastante pra poder criar bastante história. E daí, é só treinar, 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 treinar. Eu até sugiro, me desculpem alguns mestres aí de histórias em quadrinhos, que nos primeiros anos não se pegue um mestre ou um professor pra ensinar um garoto a desenhar. Ele tem que achar o caminho dele, achar o estilo dele. Depois, lógico, vai chegar o dia, lá para os seus 12, 13 anos, você vai começar a entender ou precisar usar a tecnologia, mas as ferramentas todas. Com isso, você começa a desenhar profissionalmente, se você quiser, usando, inclusive, a internet. Perfeito! Você, com 15, 16 anos, está podendo ganhar o dinheirinho já com isso. Olha que ótimo, gente! Sensacional! Eu queria falar uma coisa. Eu sei que agora, em outubro, o senhor está fazendo aniversário, né? Todo ano eu faço isso. Mas eu trouxe um presente para o senhor, tá? Não é um presente, são dois. Mas, primeiro, pode abrir esse, por favor. Pode abrir? Nossa, está bem brilhado. O primeiro cebolinha que foi transformado em boneco de vinil. Primeiro, primeiro, nos anos 60. Ai, que legal! Em 12 anos 60. Então, seu Maurício, eu tenho aqui um outro presente também para o senhor, para fazer par com ele, tá? E eu vou contar a história. Sabe como é que eu tenho isso? O vovô guardou para mim, ele comprou para ele, ele guardou para mim, e agora eu sabia que ia vir ver o senhor. Eu pensei assim, nossa, isso é tão importante, tão importante, que tem que ficar com o dono aí. Eu vou dar para o seu Maurício, é. Adorei, adorei. Ai, que legal! Eu tenho alguns remanescentes aí, mas não estão. Esse aqui saiu da fábrica hoje. Olha, realmente estou emocionado até. Ai, que legal! Meu Deus! Deixa eu ver se eu adivinho. O que será que vem ali? Adivinho! Você voltou no tempo e foi na fábrica buscar essas peças que são raríssimas. Ai, que legal! Elas são guardadas com todo amor, a gente adora e ama a turma da Mônica, seu Maurício. Olha a carinha da Mônica como é que é. Olha que bonitinha! Ela tem um queixinho, olha! É, tem um queixinho. Maravilha, adorei. Valeu, seu Maurício, dá um abraço! Dá um abraço! Obrigado! Obrigado eu! E aí Tchau.